E aqui vai a interminável lista de séries de outubro de 2016. Foram 40 novas séries, logo este vídeo vai ser dividido em partes. Então vamos lá. Westworld. A qualidade dessa série de ficção científica da HBO é inegável, a produção é muito boa e respeita bastante o original, um filme de 1973 escrito por Michael Christon, que é um clássico que não era tão bom assim. Um problema que sinto é que essa nova versão não é tão interessante quanto parece tentar ser. Tem um elemento de enganação do espectador que me incomoda muito, tem uma pegada Lost, não entrega nada, deixa as pontas abertas, parece não querer explicar muita coisa. Eu nunca fui fã de Lost e sempre achei que a série tentava ser mais interessante do que realmente era, e o público comprava essa ideia sem pensar muito. Eu sinto a mesma vibe em Westworld. Simbolos, labirintos, personagens estranhos, vazios, nada parece chegar a algum lugar. Você, como espectador, realmente se importa com os sentimentos de robôs presos em um parque de diversão? A história pode nos levar a um lugar mais fascinante, envolvente e desafiador, ou vai ficar nessa lenga-lenga uma temporada inteira? Os segredos e mistérios até o momento não me parecem sólidos o suficiente para transformar Westworld na sucessora de Game of Thrones, que é o que muita gente sugere. Até aqui parece que é só escapismo barato apresentado como superprodução, então vou esperar acabar a primeira temporada para fazer um vídeo exclusivo sobre a série, para eu sentir quais os caminhos que o enredo vai seguir, aí posso dar uma opinião mais sólida. Então aguarde. Vale a pena assistir a Westworld? Vale. Midnight Dinner Tokyo Stories Em um beco escondido entre as ruas de Tóquio existe um pequeno restaurante chamado Meshia, conhecido pelos frequentadores como Jantar da Meia Noite, já que ele só abre à meia noite e fica aberto por toda a madrugada. Cada episódio ganha um nome de comida que o dono do local cozinha de acordo com o gosto do cliente. Mas não é uma série sobre comida, é sobre os dramas das pessoas que vivem nas madrugadas dessa grande cidade. Tóquio Stories é uma nova versão de Midnight Dinner que é baseada em um mangá que teve outras duas versões que passou no Japão entre 2009 e 2014, agora em 2016 ganha novos episódios encomendados pela Netflix com esse novo subtítulo. Vale a pena assistir a Midnight Dinner Tóquio Stories? É simples, boa de assistir, um pouco diferente do que você está acostumado. Assista um episódio só por curiosidade e depois, se valer a pena, você continua a assistir. Timeless Sabe aquela série que passa um pouco do limite e fica meio ridícula? Timeless é uma dessas séries que no final das contas não tem nenhum sentido de existir. Engraçado como eu consigo ver alguém tendo a ideia genial de pegar algum roteiro que ninguém quis produzir por ser ruim, dar uma repaginada, mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, e esse roteiro vai parar na mão de um executivo de um canal de TV e ele aprova por falta de opção. Existe uma grade de programação que precisa ser preenchida todas as semanas, e é o desespero de preencher essa grade que gera tantas séries ruins. Timeless é sobre uma equipe de investigadores que viajam no tempo para resolver mistérios e problemas que aconteceram em determinadas datas, porque eles fazem isso porque alguém inventou uma máquina do tempo. Uma não, duas. Eu costumo dizer que Legends of Tomorrow é ruim, assim como todas as outras séries da DC, mas pelo menos é uma série de quadrinhos, não se leva a sério, tem um cara que pega fogo, uma mulher pássaro egípcio que deveria ser de outro planeta. Ou seja, Legends of Tomorrow não precisa fazer nenhum sentido, é uma série de viagem no tempo criada para ser assim. Mas Timeless não, ela se leva a sério, ela acredita que o seu público vai aceitar uma premissa de enredo tão absurda na boa, e vamos que vamos. Vale a pena assistir a Timeless? Não perca o seu tempo. Conviction A série Agente Carter foi cancelada porque a Netflix não estava interessada nela, ela não queria uma série da Marvel que não fosse desenvolvida por ela, daria muito trabalho, direitos internacionais, essas coisas. Esse foi o motivo real do cancelamento. Hayley Atwell, a atriz que fazia o papel de Peggy Carter, não esperava o cancelamento e na verdade ela até trabalhava nos bastidores para conseguir um filme solo da Agente quando descobriu que a série tinha sido cancelada. A sensação que fica é que o canal ABC, por ter um contrato com a atriz, deu a ela a série Conviction como prêmio de consolação. Hayes faz o papel da filha de um ex-presidente americano que ganhou seu próprio departamento governamental para investigar casos antigos que podem ter sido condenações erradas. O episódio piloto é terrível, o enredo é ridículo, os personagens são completamente desinteressantes e os diálogos cansativos e muito mal escritos. Conviction é péssima, é a televisão americana mostrando como ser medíocre e sem imaginação. Agente Carter foi cancelada por falta de interesse. Conviction deve ser cancelada porque é ruim, muito ruim. Vale a pena assistir a Conviction? Não. No Tomorrow A CW é um canal que investe bastante em séries de quadrinhos e algumas comédias românticas, e No Tomorrow é uma comédia romântica meio diferente. Uma mocinha, solitária, certinha, perdida na vida, se envolve com um cara maluco que vive como se não houvesse amanhã, literalmente, ele acredita que o mundo vai acabar. Série bobinha, bonitinha, num desafio espectador, tem protagonistas lindos, humor negro balanceado, dá até pra ver por curiosidade. O que me incomodou um pouco é que cada episódio tem 40 minutos, então tem muita enrolação pra uma simples comédia romântica. Mas, curioso mesmo, é saber que No Tomorrow é a versão americana da série da Globo de 2012 Como Aproveitar o Fim do Mundo. Eu nem me lembrava dessa série da Globo, mas confesso que eu assisti a uns dois ou três episódios e nem era tão ruim assim. Vale a pena assistir a No Tomorrow? É bonitinha, se couber na sua agenda, arrisque. Frequency Existe um filme chamado Alta Frequência de 2000 que conta a história de um filho que conversa com um pai que morreu 30 anos antes através de um rádio amador. Não, se você tem menos de 25 anos provavelmente você não tem idéia do que seja um rádio amador. As pessoas conversavam entre elas, pelo mundo, através desses rádios. Rádio amador era a internet dos anos 70 e 80. Aí chegou o telefone celular e a tecnologia do rádio amador praticamente desapareceu. Devem ter ainda alguns malucos que usam, mas não faz mais sentido. A premissa da série é uma filha conversar com o pai, ela em 2016, ele em 1996, ambos são policiais e ela passa umas dicas para salvar o pai que seria morto logo depois. Diferente do filme, na série tudo acontece muito rápido, o drama não é tenso o suficiente e parece que tudo que a gente recebe é uma correria na tela. É mais uma série com viagem no tempo, com mais ou menos as mesmas idéias. Não mexa com a linha do tempo, senão vai dar merda, nem uma grande novidade. Vale a pena assistir a Frequency? Talvez. A dica que eu dou é assista ao filme que deu origem à série. É esquecível, mas tem muito mais carisma. Divorce. A HBO lançou essa série, que é uma comédia de humor negro que lida com os sentimentos dos adultos no fim de um longo relacionamento. Sarah Jessica Parker faz o papel de Frances, uma mulher que está insatisfeita com a vida de casada, que se incomoda com os problemas do marido e que adoraria viver em um mundo diferente. Se você era fã de Sex in the City, na época que passava eu tinha uma namorada que me obrigava a assistir a todos os episódios, você vai gostar de Divorce. Sex in the City era um conto de fadas para mulheres mais velhas, já Divorce é uma fábula mais tenebrosa, melancólica, que pode fazer aquela mulher que gostava de Sex in the City pensar nas escolhas que ela fez durante toda a sua vida. Eu gostei de Divorce. Eu realmente não sei se vou acompanhar, talvez o tema não seja pra mim, mas existe um público aí no mundo real que vai gostar, que vai acompanhar e que vai transformar essa série em sucesso. Aquela minha ex-namorada que me obrigava a assistir Sex in the City é, definitivamente, público alvo de Divorce. Ela vai gostar. Vale a pena assistir a Divorce? Eu acho que vale. Insecure. Série sobre pessoas jovens e bonitas em busca de uma vida satisfatória, com amor e sucesso profissional é o que mais tem hoje em dia. É isso que os jovens adultos procuram. Mas aqui há uma diferença. A atriz e produtora Aissa Rai, que eu levei uns 20 minutos pra me tocar, que era A Taste de Orange is the New Black, é linda e sensacional. Entrega uma personagem com uma textura diferente daqueles jovens adultos que a gente vê em tudo quanto é série. Insecure acompanha o dia a dia os problemas de uma mulher afro-americana e é isso. É extremamente simples e se tem uma coisa que a série não é, é insegura. Envolvente, diferente, forte, boa de ver. Talvez um exemplo de como as séries sobre comportamentos deveriam ser, e eu até gostaria que o mercado desse uma olhada e passasse a fazer mais séries como essa, mas acho difícil. Vale a pena assistir a Insecure? Vale. Shoot the Messenger. Uma jovem, bela e determinada jornalista que enquanto investiga seu primeiro caso de assassinato se envolve em uma rede de gangues urbanas, banqueiros poderosos, políticos inescrupulosos e com a polícia. Hã? Alguém pegou a fórmula mais básica de todas de fazer séries de TV e desenvolveu um jeito rápido de segurar o espectador com uma mistura de sexo, violência e uma história multicultural com ricos e pobres, mistérios intrincados para serem revelados pouco a pouco a cada episódio. E aqui os caras seguem essas regras direitinho, passo a passo. Vale a pena assistir a Shoot the Messenger? A história envolvente tem potencial para ser comprada pela Globo e passar nas madrugadas durante a semana. American Housewife. Uma americana gordinha que mora no subúrbio e que precisa lidar com seu sobrepeso, seus filhos, maridos, vizinhos, escola e tudo o que a fórmula de uma comédia de situações pede. Tá tudo lá. Mulheres são competitivas, é complicado ser mãe, a realidade é diferente da expectativa, e American Housewife é tudo isso. Não tem nada demais, nada muito diferente, o humor é suave, meio óbvio, não desafia o do espectador, é uma série que não sai da zona de conforto, e mesmo sendo simpática não tem cara de que vai durar muito tempo. Vale a pena assistir American Housewife? Se você procura aquele momento para não pensar muito, vale! Tchau! 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 Tchau!